Ainda tem um peixe cheio de canção Abissos do mundo não vão me deter A cidade que me viu nascer e crescer Passa como um rio e diz água em mim Diz água Partilho com amigos o vinho e o pão Poeta do mundo vigilante sou Parte o navio, parte o coração Caridade de lua é lumiar o cais Lumiar Trago em minha mão viola e canção E muita serenata para te cantar Amor sem você sou folha seca Venha regar meu coração Meu coração Clamando seu rosto em plena multidão Meu coração Marca passo ritmado da solidão Meu coração Cantando você em toda canção Meu coração Marca passo ritmado da solidão Meu coração Ainda tem um peito cheio de canção Amor 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 Amor